Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas, com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento de Valles Loop Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kiesel Motors, Bertrand e Massas Romena. Ico Thomas Show, Isso aí pessoal, começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Hoje estamos gravando aqui em um parceiro meu, desde o primeiro dia, Kiesel Motors. E tenho orgulho de trazer hoje aqui no programa, um cara que já passou por aqui, já entrevistei e que eu gosto muito. Um sujeito honesto, amigo, de bom caráter, um dos caras, sinceramente, mais legais e gente boa que eu conheço, um querido, cara de bom genro, cara de bom tudo, é bom amigo, é bom no trabalho. Está aqui Duda Garbi! Que hora vai chegar esse cara, velho? Não é possível, velho. Quem é esse cara que tem todas essas qualidades? Duda, estou honrado. O cara, gosto... Ninguém nunca me apresentou dessa forma. O que é isso? O Duda, mas tu é assim, tu sabe que é, as pessoas que estão nos assistindo, teus grandes amigos, teus padrinhos de casamento, sabem que eu estou falando a verdade. Esse cara é tu mesmo, cara. Tu é um cara bom. Beleza. E que beleza isso, cara. Eu acredito que tu tenha tido uma educação muito boa, alguma coisa que vem lá de trás, do berço, cara. Porque isso é incrível, viu? Obrigado. Como é que foi a tua criação? Tia, que isso. Cara, eu sou criado de pais separados, mas com bastante atenção de ambos. Que legal isso, cara. Sempre rodeado de amigos, de bastante amizade, assim, muito sincero. Eu acho que isso é, cara, acho que essa tem um pouco de perfil. Eu sou um cara bem preocupado com o bem-estar no meu entorno. É verdade isso, cara. Isso é uma coisa que é minha desde piada e que me traz coisas boas e coisas negativas. As negativas, rapidamente. O excesso de preocupação achando que eu sou responsável, às vezes, pelo bem-estar das pessoas, e o que não é. É verdade, cara. Ou as coisas boas, que a gente colhe coisas e declarações como essa, entendeu? Então, é uma coisa boa e ruim, mas é um perfil, assim. Eu gosto muito de ter as pessoas que eu gosto, próximas a mim. E se, como tu, que é um cara que eu adoro, mesmo que a gente não esteja próximo, de saber que tu tá bem, saber como tu tá. Então, é desse sentido, assim. Ô, Duda, como tu fez, cara, primeiro, obrigado pelas palavras, mas como tu fez esse, não sei se tem como explicar isso, cara, mas essa rede de networking no mundo da bola, cara. Porque eu acho, sinceramente, assim, eu acho não, eu tenho certeza, tu é um dos caras mais bem relacionados no Brasil com isso, assim. Tu conhece as pessoas, tu entrevista. Bom, o Soares, cara, deu entrevista exclusiva só pra ti, cara. Foi algo incrível isso. Como tu criou isso? Tem como tu falar ou não tem como explicar? Cara, eu acho assim, ó, acho que dá pra mais ou menos entender. Claro que eu também, às vezes, fico impressionado com... Essa do Soares, de fato, impressionou a todo mundo, e a mim também, né? Porque ele foi um cara extremamente carinhoso comigo, muito respeitoso e confiou. Óbvio que veio de uma amizade muito grande que eu tenho com o Lucas Leiva. O Lucas que aproximou vocês. O Lucas nos aproximou desde o início. Então, no que ele chega em Porto Alegre, a gente já faz uma... A gente já se conhece, tal. O Lucas me dá essa boa recomendação a ele. E aí, cara, é tu não ser invasivo, é tu ser respeitoso. Quando eu trabalhava na RBS e dava comentários diários, é tu sempre pensar como essa pessoa vai ouvir o que tu tá falando. Eu acho que é não deixar de criticar, de fazer a crítica dentro do seu trabalho profissional, não invadir a parte pessoal, mas sempre se colocando no lugar da pessoa, né? Então, se eu tiver que fazer críticas ao teu trabalho, é o teu trabalho, né? Não é a tua pessoa, o que tu faz fora das quatro linhas, etc. Depois que eu saí da RBS, eu pude ter uma experiência profissional no futebol, né? Fiz uma série no São José, onde eu pude ter ainda mais uma experiência, mais uma oportunidade de entender como é que é o dia a dia dos caras. Então, de novo, tendo uma empatia, tendo um entendimento do que é o trabalho desses caras. E aí, aos poucos, os caras vão entendendo. Bom, cara, esse cara não tá aqui pra ganhar dinheiro em cima da gente, ele não tá aqui pra nos fuder, ele não tá aqui pra nos prejudicar. Não, o cara, ele tá fazendo o dele, ele respeita o nosso trabalho, ele entende o nosso trabalho e assim, suavemente. Tem muita gente que me critica, né? Óbvio que muitas coisas eu filtro, porque, cara, há críticas e críticas. Aquelas que, as críticas que eu dou bola são das pessoas que, de fato, se preocupam comigo. As pessoas que estão na internet e tal, que me xingam, né? Eu xingam o nosso trabalho sem qualquer tipo de responsabilidade. Cara, essa pra mim não serve, entendeu? Eu tento jogar elas, assim, cara, bloqueio. Essa energia negativa eu não preciso. Mas, assim, muita gente diz assim, cara, tu não critica porque tu tem as tuas preocupações profissionais, tu quer entrevista, não sei o quê. Hoje eu não tenho mais a obrigação profissional de fazer comentário. Eu não preciso mais criticar. Eu tenho a minha opinião. Às vezes eu exponho a minha opinião porque isso é forte em mim ainda. Mas eu não sou mais obrigado a criticar a direção do Grêmio, o jogador do Grêmio, sei lá, o gandula do Grêmio ou de qualquer... Não tem mais. Então, cara, o meu trabalho qual é hoje, velho? Tu sabe muito bem o meu trabalho. Cara, eu faço entrevistas, jornalística de entretenimento, buscando informações, mas também entretendo. Então, cara, eu acho que se eu cheguei até aqui fazendo exatamente dessa forma, eu não vou mudar agora, velho. Ô, Duda, tu grava na tua casa, é isso? Na minha casa. Tá. E eu tinha uma dúvida, né? Tenho uma dúvida. Cara, na tua casa passou o Soares, cara. Passou um monte de jogadores famosos. Tu mora em apartamento. Eu moro. E teus vizinhos não ficam loucos aí fazendo barraca na frente da tua porta ali pra ver quem vai entrar? Como é que tu lida com isso, cara? Uma história curiosa, assim, o meu vizinho da porta da frente é colorado, mas é um cara super, super compreensivo com o meu trabalho, né? Porque às vezes, tipo, cara, eu já fui governador lá em casa e, tipo assim, uns dois dias antes foram inspecionar lá como é que é, papapá, cheio de segurança e no dia da gravação tinha umas viaturas em casa, um cara esperando, então, tipo, deu um remuliço. Na do Soares, a gente fez toda uma pré-produção externa lá de casa, colocamos cartazes pra impressionar ele, né? Afinal, é um jogador mundial, então a gente queria, com a oportunidade, usar ela o máximo possível e ele sendo colorado, eu disse, cara, o cara teve toda a compreensão possível. Mas, por exemplo, foi lá em casa o Falcão, o Nilmar, o Tinga, o Figueroa e aí ele já tinha me dito, cara, quando tiver uns colorado e tal, tem a minha vida, eu posso tirar foto e aí, no dia que o Figueroa foi lá em casa, eu falei, ah, Figueroa, vamos bater na porta do meu vizinho e tal. Que massa! E aí ele foi lá, tocou a campainha, ficou na porta e, infelizmente, o Pedro, no qual eu mando um abraço, o cara, extremamente gente boa, o Pedro não tava em casa, mas eu filmei, mandei pro Pedro, Pedro, olha quem tá aqui na tua casa, tentando te encontrar e tal. E aí ele, ah, cara, perdi a oportunidade de conhecer o Figueroa e tal. Mas é, essas coisas são muito legais. O cara, e o Renato também foi na tua casa, cara. O Renato foi legal. Sabe o que eu acho, só fazendo um adendo rapidamente, eu fico tão feliz de vendo tu ser tão querido assim, porque eu sei que tu é isso, cara. E, cara, é sério, é sério, tu é um cara demais, cara. Tu é um cara demais. Obrigado, velho. E eu noto que as pessoas sentem isso também, tanto é que todo mundo te dá, entre aspas, moral. Porque tu é um cara que realmente tu não ultrapassa aquela linha, né, cara. E o Renato, tu ficou nervoso. Tu fica nervoso com o Suárez, tu ficou nervoso. É, o Suárez eu fiquei nervoso. Pouquinho, né. Cara, o Suárez eu fiquei nervoso, cara. Porque, ao longo do ano, eu sabia que ia ser algo muito significativo, né. Não só pra mim, assim, pro Rio Grande do Sul, acho que a gente ia ter oportunidade. O cara veio aqui, eu acho que aquela entrevista acaba marcando um pouco a passagem dele aqui. Só rapidamente, quanto tempo antes tu sabia que ele ia te dar entrevista? Ah, três dias antes. Foi quando ele confirmou a entrevista. Através do Lucas, o Lucas foi tomar o... Ele meio que... Como é que eu fiquei sabendo? Ele foi na casa do Lucas, meio que se despediu do condomínio onde ele morava. Eles moravam no mesmo condomínio. E aí o Lucas mandou uma mensagem. Cara, tá confirmado. Aí ele mandou uma foto dos dois e mandou uma mensagem. Ó, tá confirmado. Eu tô arrepiado, cara. Eu? Cara, daí eu tive um... Eu falei, caralho. Tu dormiu nesse dia? Não, foi... Eu juro, foi bem tenso porque... Aí o que que acontece, cara? Não podia contar pra ninguém? É, exatamente. Porque vai que caía a entrevista, vai que o cara mudava de ideia, vai que sei lá. Podia acontecer. No dia que ele me confirma, no dia seguinte, ele foi na assembleia, recebeu uma homenagem, você te recorda. Cara, e foi um furdulço, velho. Teve 700 mil deputados em cima dele, 500 mil fotos e tudo mais. Aquilo me deixou um pouco apreensível porque eu pensei assim, ó, o cara vai achar que vai ser de novo esse furdulço, vai cancelar a gravação. E o Lucas me liga no dia seguinte e fala assim, olha só, ele ficou... Ele não gostou da desorganização que foi o evento lá. Então, meu, cuida ao máximo como vai ser. Eu falei, meu, fica tranquilo. Eu vou ali que limparem, não vai ter ninguém. Vai ter eu, né, o gurizão que trabalha comigo, né, o Marcelo da minha área comercial e os guris da produção, mas ninguém. Tá, então, tipo assim, eu não vou convidar amigo pra ver e tal. Aí eu falei pra alguns amigos, cara, tinha mais de 15 camisetas pra autografar, que os caras me deixavam na minha casa, os meus amigos mais próximos. Então, tipo assim, eu sabia que era um evento aquilo. Então, que eu tinha que tratar ele da melhor forma. Então, a gente correu pra fazer essa pré-produção de... Pô, ficou muito bonito assim. A gente fez uma homenagem no trajeto das escadas pra ele ir, exatamente. Então, beleza. Aí, quando ele chega, eu tava um pouco receoso, cara, mas na hora ele já faz uma brincadeira com a carne, porque o Lucas... E durante um ano eu encontrei ele umas três vezes. A gente jantou na casa do Lucas umas três vezes. Então, a gente meio que tinha uma mínima conexão, a gente sabia como é que era. Ele parece ser um pouco sério, ele é meio reservado. Cara, ele é um cara reservado. Reservado. Muito reservado. Mas é divertido, brincalhão. Muito, muito. Aí, aos poucos, ele foi se soltando. Eu acho que eu consegui meio que amaciar a carne, sabe, nesse trajeto até lá em casa. Aí, quando ele chegou lá em casa, ele viu que, cara, que ia ser uma coisa tranquila. Eu tava mais nervoso que ele. Com o Renato eu fiquei um pouco nervoso, mas o Renato sente isso e já começa a brincar. E ele falou, cara, fica tranquila, sabe? Não, não. Cara, e o resto eu acho que não é nervosismo, cara. É mais a ansiedade de que dê certo, que seja uma boa entrevista, sabe? Que dali saiam boas respostas, uma conexão boa entre tu e a pessoa, sabe? Que tu possa fazer um conteúdo legal pras pessoas, que nada mais é do que isso. Ou seja, a gente tá lá pra ser um meio, né? E que a pessoa, sei lá, fique tranquila, assim. Que o cara dê um play ali na entrevista e que ela passe rápido. Que o cara, assim... Cara, tu falou algo que eu escutei há muitos anos atrás, como jornalista, assim como tu é também, que muitas vezes o jornalista, principalmente aqui no Sul, assim, nós achamos que nós somos muito importantes. Não, o importante é que a gente entrevista. Exato. Nós somos jornalistas, nós temos que fazer o meio. E achei legal isso que tu falou. Porque a gente não pode se achar mais que a notícia. Isso aqui, não tô citando nomes, mas aqui no Sul tem bastante isso. Isso acontece. E tem que cuidar um pouco disso, né? Ser jornalista, passar a informação, né? É, isso é uma coisa que eu sentia necessidade quando eu trabalhava na RBS. De, tipo assim... Como no meu outro trabalho antes, eu comentava, eu falava, eu achava que eu me expunha muito, tá ligado? Então, tipo assim, não sou eu. Cara, ok que às vezes o cara passa a ser influenciador, ter vários seguidores, o cara passa a ter um tamanho, ok, legal, a gente gosta, né? Quem é jornalista, não fazia jornalismo, não fazia nada público, ficava... Não, né? Não, a gente gosta de ser conhecido ou reconhecido, acho que até melhor, reconhecido. Mas, assim, ainda a notícia ainda tá ali, não sou eu. Então, toda entrevista eu tento deixar ao máximo o meu entrevistado falar. Isso aí. Porque não sou eu a estrela, né? Então, se eu convidei o cara, é porque eu quero que ele fale. Então, não importa o que o cara faz da vida. Cara, ele tem alguma história boa pra gente ouvir, senão eu não convidava. Perfeito, pessoal. Estamos recebendo hoje aqui no Ico Toma Show, Duda Garbi, meu amigo. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Até mais. Estamos de volta com o Ico Toma Show. Hoje recebendo aqui, meu amigo, meu querido compadre, Duda Garbi. A gente conversa cada coisa nas entrelinhas, né, Duda? Se a gente contasse, né, Duda? Ia dar muito rolo, né? Intervalo, intervalo, às vezes é melhor que em Deus. Olha só, Duda. Tu conhece vários jogadores, é um cara queridão, super profissional. Mas, tipo assim, ó, algum jogador que se tu ligasse agora e atenderia, assim, antes do quarto toque, assim. Tem alguém que vem na tua cabeça? Ah, esse cara é meu parceiro. É, eu sou muito amigo do Lucas Leiva, que eu já até falei antes, né? Lucas Leiva. Ele que me aproximou do Soares e tal. Eu acho que se eu ligar pra ele... Liga pra ele. Liga pra ele. Atenção, vamos ligar para o Lucas Leiva e vamos ver como está a moral do Duda Garbi. Será que ele vai atender? Vamos ver aí. Ai, ai, ai. Chamando? Tá chamando. Atenção, vamos ver. Uma. Agora ele é empresário, ele tá de... Duas. Ó, ó, desligou, deve estar em reunião. Tá em reunião. Mas, ó, foi no terceiro toque. Ó, tá digitando, ó. Vamos ver. Ele tá em reunião, cara. A gente incomodando, cara. Entrei aqui numa reunião. Entrou numa reunião. O que é, a reunião do Lucas Leiva, não é qualquer reunião. O Lucas, hoje, ele é empresário de futebol. Então, tipo assim, antes o cara, ele é jogador até pouco tempo, ele teve uma aposentadoria forçada por um problema cardíaco. E, então, cara, a rotina dele mudou, né? Ele é um queridão também, né? Ah, ele é espetacular, velho. É um cara simples. Eu sou suspeito, né? Porque a gente tem uma proximidade grande. Mas, assim, no jeito que tá hoje a vida dele, certamente ele atenderia tudo. Ele desligou na cara e respondeu, cara, tô numa reunião. Ô, Duda, tu consegue, às vezes, desopilar do futebol? Ou, todo dia, tu acorda pensando em futebol? E, se isso acontece, de tu conseguir, o que é que tu gosta de fazer? O que é que tu pensa, assim, coisa e tal? Cara, hoje eu penso muito no meu casamento, né? Isso. No meu casamento, cara. Na minha esposa e tal. Mas, assim, cara, sim, o futebol faz parte do meu dia a dia. E, assim como tu que a gente tava conversando, às vezes o cara tem vontade de desopilar, né? Tipo assim, desligar e tal. Eu gosto muito de ver série e de fazer esporte. São as duas coisas que eu mais... Uma série, diz uma série aí, vamos ver. Cara, eu tava vendo Griselda agora na Netflix. Aquela é fera, né? É, a gente tava vendo Griselda, eu e a minha esposa. E, cara, eu procuro muito documentário, assim, sabe? De coisas reais que aconteceram. Eu vi várias do Globoplay, tá com umas coisas bem legais. Doutor Castor, Vale o Escrito, Eurico Miranda. Eu vi em sequência essas três, assim, há pouco tempo mesmo. E foram muito boas. Então, eu faço muito esporte. Tipo, eu operei meu joelho agora por causa do futebol. Então, me recuperei. Agora eu tô nadando pra não ter muito impacto. Então, natação, musculação, isso faz eu desopilar. É um bom passatempo hoje em dia. Duda, vai casar. Em abril, Duda vai casar. Isso. Quero saber como conheceu a esposa. E quem fez zoinho primeiro? Quem mostrou interesse? E onde foi o primeiro beijo? Eu quero saber tudo isso. Tá. Cara, eu conheci a minha esposa. É curioso. Quando a gente era piá, né? A criança, ela tinha 16, 17 anos. Eu tinha 20, 21. A gente ficou, quando era piá, na época de colégio, assim, né? E a gente ficou algum tempo. Nada pra dizer que a gente namorou, porque a gente tava ficando um bom tempo, né? Quando a gente tinha piá. Mas, cara, era piá, né? Eu já tava entrando na faculdade. Ela tava no colégio, saindo do colégio e tal. Não tinha como se manter um namoro mais firme e tal. Beleza. Então a gente, né, deixou de ficar. Ela tocou a vida dela. Eu toquei a minha vida. Ela teve um namoro. Eu tive um outro namoro. Um relacionamento longo e tal. E, cara, nos reencontramos no final, ali, por início de 21. Na Páscoa de 21. Em Amigos em Comum. A gente fez um churrasco e tal. Mas não foi nada armado. Zero armado. Ah, tá. E aí ela chegou do nada. E aí eu vi ela e falei... Ó! Cara, não. E eu não via ela há mais de 10 anos. E aí eu falei... Não tô acreditando. Aí eu fui direto nela, reto, assim. Falei, o que que tu tá fazendo aqui, cara? Aí ela, ó, tô com as gurias e tal. E aí eu... Cara, eu fiquei vidrado, assim. Eu passei a noite inteira conversando com ela. E não queria mais largar, assim. E deu um beijo na primeira noite? Não, ela não ficou comigo. Ela demorou. A gente ficou conversando esse dia. Aí trocamos o ato. Aí ela já tava morando em São Paulo. Ela mora em São Paulo. E ela ia pra São Paulo. Aí eu fiquei no pé dela. Daí ela veio pra Porto Alegre. Então demorou uns 10 dias. Ela veio pra Porto Alegre. Daí ela aceitou sair pra jantar comigo. E aí que ela foi me dar um beijo. Tá, mas o primeiro jantar sempre é sushi, né? Não é? É. Sempre é, cara. É que o cara... É sushi o cara que é... Exatamente. É que sushi é o seguinte, ó. Tu serve um saquezinho. É uma coisa mais romântica. Eu não ia convidá-la pra fazer um assado já. Aí depois, ela... Depois, claro. Aí as coisas foram andando. Mas aí, cara, como ela morava em São Paulo, eu acho que ela... Ah, vou ficar com ele. Vai ser legal e tal. De não se via há 15 anos. E vai ser isso aí. Cara, aí eu falei... Não, não, não. Agora eu não largo mais. Cara, aí peguei o gol. Fui atrás dela. E aí... Olha, eu não vou mais lá te largar. Esquece. Como é o nome dela? Antônia. Antônia. Falando sério, Antônia. Eu sei que tu já escutou isso. Mas esse cara aqui é homem pra casar. Cara, olha só. Ele é um cara honesto. Não é aqueles caras assim. Porque tem muitas pessoas conhecidas que querem pegar todo mundo. Parece uma insegurança. Duda, não. Ele é conhecido, mas ele quer só uma pessoa. E tu sempre foi um coração assim, cara. Sempre foi um coração assim. É um cara honesto. E outra coisa, se tu largar ele, eu sou hétero, mas eu vou casar com ele. Aí eu caso com ele. Agora a gente vive, cara. A gente vive numa ponte aérea São Paulo, Porto Alegre, que é bem puxado assim. Então a gente se organiza sempre a longo prazo pra pegar bons preços, porque passagem aérea tá caro. Então às vezes a gente fica uma semana, duas semanas sem se ver, mas a gente tá conseguindo manter uma relação bem boa. Ô Duda, todo mundo deve perguntar pra ti assim, cara, e tu não quer morar em São Paulo? Porque tu faz umas temporadas também fora e tu conhece muita gente. Te perguntam muito isso. Por que tu não vai morar em São Paulo? E se não vai, por quê? Eu tenho essa resposta na ponta da língua. É. Pergunta bastante, né? Pergunta. Eu não tenho vontade de morar em São Paulo. Eu tenho vontade de seguir fazendo meu trabalho aqui. Eu acho que a gente consegue ser relevante no Brasil sem sair do estado. Esse é o meu objetivo e acho que eu tô conseguindo fazer, né? E eu gosto muito de estar aqui e o meu objetivo é que ela venha pra cá. E ela vem, ela vem. Eu acho que com o tempo isso vai acontecer. A gente aqui tem a família dela, então pra gente poder ter filho, eu acho que essa rede de apoio é importante. Claro que sim. Pra mim quanto pra ela, né? Então eu acho que no futuro ela vai acabar vindo pra cá. Mas sabe que esse tempo que a gente ficou, que a gente tem ficado, eu tenho ido pra São Paulo e foi muito importante pro meu crescimento profissional ela estar lá. Então eu devo muito a ela isso também. Tipo, eu me forçar a ir. E quando eu tava lá, às vezes eu ficava, sei lá, era na quinta, voltava na segunda. Eu me forçava a fazer contatos lá, entendeu? Duda, tu já entrevistou muitas pessoas. Tu lembra assim, se dá pra falar isso, a pessoa mais legal assim, que mais te emocionou entrevistar e o mais de repente difícil ou, não sei, mala, não sei, isso não dá pra falar também, mas tipo assim, mais difícil e mais legal assim. Cara, mais legal e difícil, cara, eu tive muita sorte, eu peguei vários caras muito legais. São duzentos que eu já fiz, é bastante entrevista, eu repeti poucos. Então vamos lá, que tenham sido cento e oitenta pessoas diferentes, cento e setenta, quem sabe. É muita gente. Muita gente. É difícil eu dizer assim, esse, esse e esse. Mas pra não ficar no muro, eu vou tentar ser mais sucinto, o mais difícil foi o Milton Neves. Por quê? É, ele, ele tá, ele está muito debilitado emocionalmente pela perda da sua esposa. Sim. Então foi muito difícil conduzir a entrevista, porque a todo instante, cara, ele, ele caia no choro assim. Ah, coitado. Foi bem difícil, mas é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, ele foi uma referência pra mim no jornalismo, então, cara, foi muito difícil também conseguir a entrevista, convencer ele de que seria legal e foi a, o feedback dele pra mim foi ótimo, então isso pra mim foi incrível. Ah, eu vou citar uma mais recente então, uma mais legal, por exemplo, cara, eu fiz uma com o Dunga. Eu ia falar agora isso, eu adorei a com o Dunga também, cara. Cara, então eu vou usar a do Dunga, porque essa tem uma enorme repercussão. Quando eu digo enorme também, são nos meios especializados, tá, não vai sair na revista Caras ou no Jornal Nacional, mas assim, onde se fala de futebol, saiu. Ela saiu em todos os lugares, né. O Neto, por exemplo, que é um cara com uma agência gigantesca, TV aberta, usou a entrevista duas vezes. É. O corte da entrevista, né, porque o Dunga é um cara relevante e a gente conseguiu alcançar essas pessoas. Então as entrevistas acabam chegando a pessoas muito relevantes. Então eu volto a dizer, o do Dunga foi do caralho. Né. A do Soares, evidente que é uma entrevista que eu tenho meu orgulho. O Tiago Leif era uma entrevista que eu tenho muito orgulho. Eu chorei muito com o Caio, que o Caio Ribeiro, que teve câncer. Cara, e aí ele conta detalhes que às vezes a gente não tem acesso, porque sei lá. Então, cara, eu tenho muito orgulho de algumas entrevistas que eu já fiz, assim. Eu tentei lembrar algumas legais, assim. Olha só, estamos chegando quase ao final do programa. Eu queria ficar conversando com o Duda o dia inteiro, porque ele sabe que é verdade. Sabe que eu gosto muito de ti, né? Eu sou mesmo. Cara, é recíproco. Eu sou muito teu fã. Eu te amo mesmo. Cara, olha só. Tem uns números para encerrar aqui, rapidamente. Os números. Está com quantos seguidores. E o YouTube também é uma loucura. Duda, como é que é? Cara, hoje, graças a muito trabalho, o meu canal hoje é o canal de futebol. Sempre colocando esse porém, assim, que é importante. É nichado. Hoje em dia a gente trabalha em nichos, né? Hoje o meu canal é o canal de futebol com mais inscritos no YouTube aqui no Sul, né? Não tem nenhum outro canal. Claro, o Baldasso é um cara absolutamente relevante. Então a gente está pau a pau, a gente está brigando ali e ali. O meu está com 420 e poucos. O dele tem quase 420. Então a gente trabalha ali, então somos os dois com mais inscritos. Isso é bom, é saudável. É super saudável, a gente se ajuda muito. Então os números são muito altos, né? Para quem trabalha num estado que não é São Paulo, no Rio não é um grande centro que tem 20 milhões de pessoas, é bastante inscrito. O Instagram está com quase 600 mil inscritos, né? Que é um número significativo. E o Facebook, embora eu não seja uma rede social muito prioritária para mim, está com acho que 250, alguma coisa assim. E o TikTok, que não é da nossa geração. Mas é legal. Mas eu alimento lá porque acaba viralizando muita coisa. Eu já vi que tem vários TikTok alternativos que pegam meus conteúdos e jogam. Eu tenho o meu lá, eu acho que sei lá, 150 mil, alguma coisa assim. Cara, está bom, está bem legal. Mas só para concluir, o número de inscritos ou seguidores não é o mais relevante para mim. Eu acho que o mais legal é em quem ou as pessoas que consomem, sabe? Isso. Então, cara, são pessoas relevantes, são pessoas engajadas, são pessoas que é o nicho mesmo, sabe? Eu trabalho para essas pessoas que gostam do meu conteúdo. Então, não adianta eu ter um milhão de inscritos, cara, e ter pouco visualização. Cara, as visualizações são muito altas. Eu acho que é isso que é importante. Cara, estamos encerrando o programa então. Meu amigo Duda Gabi, um queridão. Obrigado por estar aqui no Ico Thomas Show. Eu que agradeço. E o tempo acabou. Vamos voltar na semana que vem. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Duda, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. E feliz tudo para ti, casamento, tudo. Valeu, meu Deus. E manda um abração para tua esposa que ela está com o cara certo. Valeu? Um beijo, meu amor. E através de tudo ela oferece me proteção. Eu amo, amo e amado, amado, amado. Whether eu estou certo ou errado. E na terra de água, onde quer que eu me levie. Amado e amado não me desculpe. Quando eu me chamo, ela quer me desculpe. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale. Com o apoio de Guiação Motors, Bertrand e Massas Romena.